Skin Club rapaziada, um sitezinho muito show pra você fazer abertura de caixas, não perca tempo, se você quer garantir um profit sensacional no precinho baixo, utiliza meu link aí embaixo na descrição e ganha 12% de bônus no seu depósito, então vai embora rapaziada, tá esperando o que? Deixa a bomba explodir e garante sua Dragon Lorezinha no link aí na descrição, beleza? Skin Club, sitezinho show de bola rapaziada. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui de volta mais uma vez pra gente falar um pouco sobre mouse pra vocês e o mouse da vez é o EC2 da Zoe, mais uma vez eles me convidaram gentilmente pra testar o mousezinho deles e depois fazer um vídeo review, é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Esse aqui não é um vídeo promocional, não é um vídeo patrocinado, a Zoe simplesmente me enviou o mouse e falou Gus, testa ele aí, brinca com ele aí, depois faz um vídeo review pra gente falando o que você achou, exatamente como eu fiz com o EC1, tá? É um vídeo que saiu há mais de um ano aqui no canal, inclusive ele está aqui na minha mesa agora, tá? Então rapaziada, hoje vamos falar sobre o EC2. Primeiramente, o que vocês precisam saber, galera? A Zoe, né? Ela é uma divisão da marca Bank, vou deixar aqui ó, a caixa pra vocês verem ó, ah é, ficou bonito né? E como eu estava dizendo, a Zoe, ela é uma divisão da marca Bank voltada para gamers, pro players e gamers em geral e eles são excelentes no que eles fazem, galera, porque não tem frescura, não tem firula, é voltado ali pra tudo que o pro player precisa pra trabalhar e eles fazem isso de uma forma excelente, meus queridos amigos. Vocês devem se lembrar, né, do vídeo review que eu fiz dos Zoe EC1, que eu falei que ele era o melhor mouse que eu já tinha usado na minha vida e tal, e naquela época eu já tinha usado um EC1, inclusive era um EC1 White igualzinho esse, tá? Só que galera, fazia muito tempo que eu não usava um EC2, tá ligado? Porque depois que eu usei o EC2, galera, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos a história, né? Eu já tive um EC2 há muitos anos atrás, isso foi em 2018 ou 2017 ainda, foi por aí, foi mais ou menos nessa época, eu tive um EC2 exatamente igual esse, White, bonitinho, cara, eu amava demais esse mouse, na época eu precisei vendê-lo porque eu estava precisando de bufunfa, né? Eu me arrependo muito de ter feito isso e graças a Deus aí eu tive a oportunidade de tê-lo novamente esse mouse porque, mano, realmente é maravilhoso, cara. A medida de comparação com o EC1, ele tem algumas coisas diferentes, tá? Primeiro, a construção dele, ele é menorzinho, tá ligado? Ele tem uma construção menor que o EC1, isso torna ele um mouse muito mais ergonômico. Na minha mão, ele fica de uma forma, o que eu posso dizer, perfeita, tá ligado? O EC1, ele fica, também fica muito bom na minha mão, mas ele é maior, tá ligado? Essa parte de trás dele aqui, ela é maior, então a minha mão, que ela é mais gordinha, ó, ela dá uma casada mais bacana. Só que o EC2, pelo fato dele ser menor, ele também é mais leve, cara. Então, esse conjunto de ergonomia mais leveza, torna ele um mouse superior ao EC1, tá ligado? E, mano, foi muito bom, né, poder rever esse mouse depois de tanto tempo que eu pude lembrar o quão bom ele era. Tanto que, no vídeo que eu fiz sobre o EC1, eu até falo, né, que o EC1 é melhor que o EC2, até eu voltar a usar o EC2. Os materiais utilizados no mouse é basicamente o mesmo que o EC1, tá? Ele é feito de plástico, bonitão, assim. O white, tá ligado? A versão branca dele tem esse material que ele é, como eu posso dizer, ele é refletido, tá ligado? Então, ele é bonito. Lembra um black piano, só que white piano? Fez sentido? O scroll, o feel, etc, é a mesma coisa que o EC1. A grande vantagem desse mouse é que ele é menor mesmo, tá ligado? Ele é menor e mais leve. Então, pra você que tá procurando um mousezinho que encaixa melhor na sua mão, você tem uma mão menor, etc, busque o EC2, tá? Se você é um cara que tem uma mão um pouco maior, vá de EC1, mas o EC2, cara, mesmo eu tendo uma mão maior, pra mim, no meu gosto, ele serviu de uma forma muito melhor, tá? Como eu falei, o fato dele encaixar muito bem na mão, me ajuda demais na hora do gameplay, tá ligado? Eu consigo mirar de uma forma muito melhor, eu consigo encaixar melhor o mouse na minha mão, assim, na mesa, tá ligado? Ficou mais bem distribuído. Não sei exatamente explicar, mas eu me senti melhor utilizando o EC2, tá? E essa gama nova, né, de mouse EC1, EC2, recentemente também lançou o EC3, é a parada que ficou muito mais fácil de você mexer no seu mouse, porque agora você pode também utilizar os botões aqui embaixo de hertz, cara. Antigamente, né, os mouses mais antigos da Zoe, não tinha como você trocar o hertz, agora você tem, são dois botões que você tem aqui embaixo. Eu sempre utilizo aqui 1000 hertz e deixo em 800 dpi, ó, você consegue distinguir quais são as dpi's pela corzinha que fica o seu mouse, ó. Esse é um fator que eu sou apaixonado dos mouses da Zoe, eles são plug and play, não tem frescura, não tem firula, não tem RGB, não tem nada, cara. É mouse pra você jogar e jogar bem, tá ligado? É muito simples de você mexer, é muito simples de configurar, basta você plugar, inclusive a entrada USB dele é gold-plated, então ela não vai oxidar, ela não vai enferrujar, é muito, muito bom, tá ligado? Eu não tenho muito o que dizer, tá ligado? Realmente, é, eu só tenho elogiar porque a Zoe, ela é muito boa no que ela faz, né, vocês viram no vídeo que eu fiz aqui sobre esse mouse, eu já falei muitas coisas boas, então eu tenho mais que replicar essas coisas boas aqui nesse mouse, tá ligado? Se eu posso dar pontos negativos sobre esse mouse, é basicamente também o que eu falei sobre esse 1, rapaziada. O fio dele e o scroll, eles são ali irritantes, principalmente em primeiro ponto, tá? O fio dele, ele é meio grosso, tudo bem que isso é bom pela construção, etc, mas pode atrapalhar um pouco dependendo de como é que for a sua mesa aí. Você provavelmente vai precisar de um negocinho desse aqui, ó, um mousezinho band pra poder segurar, né, o seu fio aí na mesa, cara, pra ele não te atrapalhar na hora, né, do batente. E sobre o scroll, que eu acho que ele é ruim, mano, é porque ele é muito duro, ó, ele é pesado, ó, ele faz muito barulho, tá ligado? E isso me incomoda particularmente bastante porque eu uso o scroll pra pular no jogo, cara, então isso acaba me dificultando um pouco, mas é aquela parada, com o tempo você acaba acostumando, é muito bacana. Ele também tem os botões aqui do lado, ó, o que é padrão de todos os mouses da Zoe, como vocês podem ver, o EC1 também tem os mesmos botões, que você pode configurar a sua maneira, eu uso aqui pra conversar com o pessoal no jogo, etc. E no final das contas, rapaziada, é aquela parada, quem quer jogar melhor sabe que o mouse é grande parte, né, ele vai te auxiliar muito nessa brincadeira aí. E Zoe, mano, é a cal pra você que quer jogar melhor, não é à toa que vários e vários pro players por aí utilizam de EC2, EC1, a Zoe é maravilhosa. Fallen, Cold, Nico, entre vários outros ali pro players, estão utilizando esse mouse, é muito bacana. Eu sei que muita gente tem olhado bastante pro Logitech, né, o Logitech G Pro, ele é um mouse ali que é muito bacana, é sem fio e tal, vários pro players utilizam ele. Eu particularmente não gosto por duas razões, primeiro, é Logitech, então Logitech sempre dá problema no scroll, e também, cara, tem um problema dele ser muito pequeno. Eu já tive a oportunidade de usar um G Pro e eu achei ele extremamente pequeno pra minha mão, cara. Então, isso aqui é a cal, meus queridos amigos. Ele custa um preço mais salgado, de fato ele custa, hoje tá na faixa de uns 600 reais, etc. Mas, mano, se você não conseguir comprar um novo, procura um no mercado de usados, porque realmente vai valer muito a pena, galera. Compra Zoe, que é a cal. E se você tiver a oportunidade de comprar um novo, compre, porque eu vou deixar o link aí na descrição, vai valer cada centavo do seu dinheiro, de verdade, galera. Esse E2 é a cal, mano. Esse E1 é bom, esse E1 é bom, mas pra mim, esse E2 não tem pra ninguém. A versão White ainda que é tão bonitinha, cara. Olha, é uma graça isso aqui. Tudo bem que vai sujar muito, mas vai valer a pena. Bom, boys, então no mais é isso. Eu acho que eu falei tudo o que eu precisava falar pra vocês. Muito obrigado, Zoe, por ter me enviado esse mouse. É um presentão sensacional aqui, porque eu gostei demais, galera. Não se esqueça, então, que o link pra comprar tá na descrição. E se você fizer a compra, manda pra mim lá no Twitter, que eu vou ficar muito feliz caso você comprar por ver o meu vídeo, né? Então, é isso aqui pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, não esquece de deixar um like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu trago vídeos de CSGO aqui, praticamente diariamente, sobre o competitivo do jogo, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui!